A luz do sol está se tornando uma das principais fontes de energia elétrica no Brasil. Há quatro anos, foi realizado o primeiro leilão com participação da energia solar. Foram contratadas 31 usinas dessa fonte, representando 889 megawatts de potência instalada. Para o próximo leilão de geração, que será promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, Anel, em 4 de abril de 2018, estão habilitadas 620 usinas solares, com oferta superior a 20 mil megawatts. O Brasil possui hoje 85 usinas solares fotovoltaicas em operação, 27 em construção e 38 aguardando o início das obras. Em breve, o país terá quase 3 mil megawatts gerados a partir do sol. Uma geração de energia renovável e que, durante sua operação, não emite gases poluentes nem causadores do efeito estufa. Além disso, a energia solar pode ser mais barata até do que a de fonte hidráulica. Durante leilão em 18 de dezembro de 2017, as usinas solares alcançaram um preço médio de R$ 145,68 por megawatt-hora. O valor das usinas hidrelétricas foi de R$ 181,63 por megawatt-hora. Graças a uma resolução da Anel, muitos brasileiros passaram a gerar energia em suas casas e comércios. Mais de 27 mil unidades consumidoras no país são abastecidas por micro e mini geração distribuída solar, com potência instalada de 208 megawatts. Até 2024, a fonte solar deve representar grande parte dos 3.200 megawatts previstos em potência instalada, por meio de micro e mini geração no país. E a Anel vai contribuir na prática para esse crescimento. Estamos instalando em nossa sede 1.760 painéis, totalizando 510 kW-pico de potência instalada e média anual de geração prevista de 710 megawatts-hora. O recurso investido na obra se pagará até a próxima Copa do Mundo em 2022. Agência Nacional de Energia Elétrica, Anel Visite nossas redes sociais. Tchau, tchau.